Quando a tardinha eu me mando pro pesqueiro Vão na mochila os apetrejos de pescar Na cu de fumo, palha boa, vio de fogo E numa guampa, canha pura pra tomar Na cu de fumo, palha boa, vio de fogo E numa guampa, canha pura pra tomar Este costume que me leva à beira d'água É um cambicho que eu carrego desde piar Quando a traíra no remanso reboteia Mas me aguça a velha ânsia de pescar Quando a traíra no remanso reboteia Mas me aguça a velha ânsia de pescar Velhas canções À beira d'água meu coração Desfeito e mágoa Sobem ao céu Cantão pra lua Que na lagoa Se banha no ar É um prazer ter o meu irmão O meu amigo Ademir Melo Cantando junto comigo Obrigado por essa oportunidade, Valdir Melo Prazer é todo meu Mas vem à noite a guitarra companheira Bombeando estrelas me convida pra cantar Emocionado Emocionado eu me desmancho em melodia Enquanto a lua ilumina o meu sonhar Emocionado eu me desmancho em melodia Enquanto a lua ilumina o meu sonhar Velhas canções À beira d'água meu coração Desfeito e mágoa Sobem ao céu Cantão pra lua Que na lagoa Se banha noa Velhas canções A beira d'água A beira d'água Meu coração Desfeito e mágoa Sobem ao céu Cantão pra lua Que na lagoa Se banha noa Que na lagoa Se banha noa Te comun Always ÍaÁ Se triunfo Omeno um Enquanto o céu Se banha noa Cuentou Se banha noa